Alô seguidores do Gílio Serra, boa tarde, estamos aqui ao vivo do Banho de Espuma da 24 de Maio, galera do Guerreiros da 20, fazendo essa festa maravilhosa pra todo mundo se divertir, você percebe aqui ó, que é muita gente se divertindo aqui, não tem idade, muitas pessoas se divertindo dançando aqui no Guerreiros da 20, na entrada da 24 de Maio, o Banho de Espuma, que maravilha, muito bom a gente estar por aqui mostrando pra vocês, presidente ali embaixo, ele pulando, é isso, é felicidade, é a brincadeira do Carnaval Petropolitano, nesse momento estamos aqui com xirica e também comendador, também tá por aqui, que maravilha, que honra, esse é o Carnaval Girofolia 2018, o Carnaval Girofolia 2018 só acontece com o patrocínio de Index Educação Profissional, CETEP Brasil, Super Telefruta, Shopping Center Pedro II, Restaurante de Tradição Mineira do Alto da Serra, Shopping Sucos, Jaque Festas, também do Jano Moral, Dona Mania Pizzaria, Cantu Delivery, Botijão de Gás, Água Mineral, Frete, Sexta Base, que Alex Cantu no Facebook, ele arruma pra você, WR Móveis Personalizados, Apoio, Acorda Petrópolis, a sua voz online, obrigado, tá, nossos patrocinadores, fiquei devendo falar lá no Nisera e Fome, mas falei aqui agradecendo vocês. Calma, xirica, o xirica tá nervoso, porque molharam o xirica aqui, não pode molhar o xirica. Galera, então, aqui na 24 de maio, quando eu abri, eu falei, né, aqui na 24 de maio, na entrada da 24 de maio, o Guerreiros da 20, beleza? É isso aí, eu fico muito feliz, você percebe que o pessoal se diverte, não tem idade, todo mundo gosta de se divertir, aqui realmente, aqui na entrada, na pracinha, na entrada da 24 de maio, nesse momento, quem tá aqui, eu xirica, o comendador, mostrando o que acontece no Guerreiros da 20, nós já fizemos uma transmissão mais cedo, mas o Facebook é chato, por causa de direito autoral das músicas, o que que aconteceu? Ele tirou, chato, né, o Facebook, mas a gente esportou de novo, porque a gente é ruim, tem que mostrar, Amanda, centro da moda, isso aí, aí, presidente nos dando uma moral, é isso aí, estamos ao vivo aqui na 24 de maio, mais cedo eu entrei dentro d'água ali, brinquei com a galera, mas agora não tem condição não, agora, agora não dá. Abigail, a gente avisou, a gente avisou hoje cedo, na agenda Giro Folia, acompanhe a agenda Giro Folia, coloca ver primeiro aí no seu celular, coloca ver primeiro quando você for seguir o Giro Serra, aí você vai ver, a gente fez a agenda hoje de manhã avisando o que ia ter, tá? Divulgação aqui e no canal 19 TVI também, no TVI Folia, com a apresentação do meu amigo, irmão Roberto Costa. Gente, vamos levantar a hashtag Giro Folia, vamos levantar a hashtag Giro Folia, aqui na entrada da 24 de maio, tá? Aqui na entrada da 24 de maio, isso aí Jefferson, comunidade maravilhosa, muito acolhedora, nos tratam muito bem aqui, nesse momento o comendador tá doido pra descer, calma, calma comendador, vai ter banho, não, não, vai ter banho agora de novo, só terça-feira, lá no Secos e Molhados, no Esporte Clube Correios, a partir das 2 da tarde, tá? Banho agora é só lá. Olha a diversão da família petropolitana no domingo, sol, axé, é o carnaval 2018, no Giro Folia, TVI Folia também, canal 19, nos transmitindo, que moral. A família vem toda se divertindo, você vê a criançada, pra ser uma felicidade tremenda, né? A galera adora mesmo. Essa transmissão ao vivo aqui é outro nível, é só o Giro Serra, não adianta. Hashtag Giro Folia, levante nossa hashtag. Opa, Camila Silva, isso aí, isso aí, obrigado Camila Silva, que bom, o da Serra tava legal, tava lá com o Galinho Carijó, né? Tava muito legal, isso aí Camila, obrigado por nos acompanhar. Galera, então, a gente mostrou aqui como que tá o carnaval aqui na entrada da 24 de maio e a gente vai, então, você pode procurar o vídeo Agenda Giro Folia na página que a gente fez hoje de manhã e assistir, porque se eu for falar tudo aqui é muita coisa, entendeu? É, Michele, tô lá firme e forte, a vista lá, tá aí? Adoro esse lugar, que nada, Fernanda, vem, 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 vem curtir, se não puder vir, curte com o Giro Serra. Galera, então, a gente vai terminando essa transmissão aqui que o Chirica hoje tem que tomar água. Um abraço, um beijo no coração, carnaval 2018 é no Giro Folia.